É, pô. Tá não? Não, tá não. Não, não tá não. Não. Ei, ei. Diga aí, diga aí, diga aí que você não tá cobrando ele não. Você tá lembrando, velho. Eu não corro não, só faço negócio, você disse. Aí é pressão, né, para receber. E aí, garlinho, vai pagar. Vai dar um vestido ou não vai, garlinho? Tá difícil, mano. Tá difícil. Tá. Se eu soubesse que eu ia pegar assim, vai passar. Deu que deu um rocinho. Agora ia ajeitado com o carlinho, mas a internet está ruim, tá, carlinho? Já pegou um wi-fi, vai. Carlinho. Renato, rotei pra ele. Eu rotei. Ele já está roteado aí. Ele vai dar o dinheiro não, velho? Olha lá de rotear. E o Pix nada. E o Pix? Carlinho, olha. Tá caindo na coca. E aí, carlinho? Ele tá calado, tá botando. Ah. Mas no Pix não sai áudio, não. Ele não tá no aplicativo, né. Carlinho. 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 Nossa, pelo amor de Deus, mano.